As lojas e galerias continuam fechadas. Na rua 44 mesmo, poucas pessoas circulavam. Mas nas ruas próximas, o movimento parado não é o mesmo. O dia já amanhece com aquele amontoado de pessoas vendendo. E logo a fiscalização passa. Começa aquela correria entre eles. Todos tentando proteger a mercadoria, para que ela não seja apreendida. A Daniele vive isso há muito tempo. É da 44 que ela tira o sustento dela e dos filhos. Mas o novo sempre vem com ela. Uma rotina que, segundo a ambulante, não é nada fácil. Não estou tendo oportunidade de arrumar um trabalho. Não é que eu queira isso daqui para mim. Mas eu não estou tendo outra opção. Aí eu venho para cá vender. Eu vivo daqui. Tudo que eu tenho, tudo é daqui. O Francisco também depende da 44. Ele é carregador de mercadorias. E disse que tem medo da Covid-19 e da fome. Porque se abrir, vem aquela aglomeração de pessoas. E se não abrir, nós ficamos nessa correria do mesmo jeito aqui. Nessa pandemia aí do Rio que está aí, a situação de todo mundo ficou precária. Os lojistas estão na expectativa. Querem abrir. Voltar a trabalhar. São quase três meses de portas fechadas. Se abrir, os clientes possam vir, mas prevenir com máscara, com álcool em gel. As galerias vão disponibilizar álcool em gel. As lojas também. Então nós, os lojistas, se abrir, eu tenho certeza que todos os lojistas vão estar preparados com álcool em gel nas lojas para atender o cliente da melhor forma possível. Outro ramo é o das assessoras de moda. Leodinéia trabalha há 12 anos na 44 e tem visto muita gente em situação precária por causa da pandemia. Eu tenho muitos amigos que trabalham aqui na 44 que estão passando necessidade. É uma situação desesperadora, porque eu nunca vi a 44 nessa situação. E a solução que alguns encontram é realmente contra o que o poder público decreta. Em meio aos ambulantes que expõem as roupas em algumas calçadas aqui da região da 44, também tem lojistas. A fiscalização acabou de passar e mesmo assim tem alguns vendedores aqui na Avenida Contorno, também na Rua 300, bem nessa região aqui da 44. Na última reunião em que a Prefeitura de Goiânia teve com representantes dessa região, houve uma expectativa de reabertura para o próximo dia 13. Só que com um aumento muito grande nos casos de infectados pelo novo coronavírus, essa data parece que vai ficar para depois. É uma tentativa de recuo por parte do Comitê de Crise da Prefeitura de Goiânia, coisa que nós não vamos aceitar. Eu tenho colocado para a imprensa que tem uma data alinhada junto ao fórum empresarial. A flexibilização começaria de primeiro, como começou, com os clubes de futebol e as imobiliárias. Dia 6 agora seria o shopping center e dia 13 é a região da 44. E com essas datas nós fomos trabalhar. Outra reunião entre o Comitê de Crise da Prefeitura de Goiânia e representantes da região da 44 foi nesta sexta-feira. O presidente da associação defende a abertura das lojas e galerias no dia 13 de junho. Se não acontecer, nós temos que tomar outras posições e aí podemos partir até para o judicial para a gente garantir a data de 13 de junho, a volta segura, tranquila da região da 44.